Tá bom lá, eu já vim aqui para a ilha, fazer, começar a próxima linha da campanha. Vamos lá, eu vou sacar a mulher ali. Agora pega uma próxima coisa, achei essa daqui ainda vai demorar um pouquinho para fazer tudo hoje. Vamos devagar, se não me engano são as três caixas ali. Você quer piedade? Quem vende escravos em qualquer lugar da minha ilha será feito ele mesmo de escravo e levado até a Ática para alimentar o sistema com o qual tentou enriquecer. Tirem esse lixo da minha frente! Achei que piratas fossem escravistas. E você é? Meu nome é Cassandra. Bom, Cassandra, também temos fama de matadores. Então me diga porque não devo te matar agora mesmo. Me disseram que você comercializa informações. Entre outras coisas, sim. Estou procurando alguém. Se esgueirar na cidade é um jeito estranho de causar uma boa impressão. Eu precisava falar com você diretamente. Não achei que seus piratas me deixariam só chegar e dar um oi. Então fala. Estou atrás de uma mulher. Ela saiu de Esparta quando eu era criança. Preciso de mais detalhes, Cassandra. Ela tem marcas de nascença no braço formando a constelação de Áquila. Isso sim pode me levar a algum lugar. E quem exatamente é essa mulher? Ela é minha mãe. Não a vejo desde que eu era criança. Então a sua missão é achar a sua família? Mais ou menos isso. Então o seu caminho não é fácil. Não a gente encontrar as coisas querem. Aspasia, quem me disse para vir te ver? Aspasia? E por que ela faria isso? Ela disse que talvez você tenha informações que ajudem na minha busca. Pode-se conseguir tudo pelo preço certo. E qual seria esse preço? Uma que você pode pagar, sem dúvida. Ah, não tem. Que garantia eu tenho de que você vai achá-la? Eu já conheço Mirini. Como sabe desse nome? E não é só o que eu sei. Conseguir tantas dracmas assim não é fácil. Você tem um navio e uma tripulação. Isso é suficiente para achar trabalho em Corezia. E há uma reserva de dracmas guardada no forte no outro extremo da ilha. Quer que eu roube da sua ilha? Os outros locais não gostam muito de nós, piratas. O líder deles acumulou uma fortuna. Se eles não tiverem dracmas, não poderão fazer nenhuma estupidez. Não se preocupe. Enquanto trabalhar para mim, você é uma de nós. Piratas nunca ajudam sem pedir um barco de dinheiro. É isso aí. Para pagar o que ela quer, tenho que achar trabalho nesta ilha. Vou lá fazer essa quest aqui primeiro. Depois eu faço aquelas... Agora é que nem todos vão tentar me matar, só de me verem. Depois eu faço aquelas lá. Bom, esse forte aqui... Vai ser meio demorado, hein? Você falou esse tempo. Quer dizer, se for brigar também, porque aí vai chegando, cara, toda hora. Aí você está brigando, vem chegando mais soldado. Aí já vai vir mercenário. Vem mais mercenário ainda. Sobrei mais uns dois ali. Uns três mercenários atrás de mim. Vou fazer um foal legal aqui. Ah, caramba. Eu estou achando que eu vou no stealth. Apesar que esse mercenário já vai vir atrás de mim, se eu forjarei. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Tá perto de todo mundo? Onde esse mercenário tá? É esse aqui? Tá perto de todo mundo? É... Espera que a camada anda ali. Interessante. Parece que a Shania não controla a ilha inteira. Será que é feio ali? Não pega esses daqui de cima? É... Desceu? É... 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 Vamos lá. Ah, tá lá a pira, cara. Então vai. Vamos trazer aqui, daqui camarada ali. Ah, aqui lá é o que deite, só que não sei se vai dar tempo de eu chegar lá e destruir a pira primeiro. E aí Ela vai ver, já. É uma mulher 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 É um É uma mulher 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 Tudo É uma mulher 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 É um É uma mulher É uma mulher É uma mulher É uma mulher É um É uma mulher 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 É uma mulher